Uma boa noite! Boa noite! Isso foi muito lútil. Uma boa noite! Boa noite! Agora sim, vou dar o melhor de mim e espero o melhor de vocês. Aí, vai ficar o bagulho foda! O pessoal que estiver aqui, vocês conseguem dar uma espalhada pra cá, rapaziada. Que tá tipo um bolinho aqui, e aqui tem só uma rapaziada que puder fazer esse favor monstruoso. Ou sei lá, o pessoal que tá aqui, conta mais pra cá e o pessoal vem pra cá, certo? Aí, ó! Chega mais uma minuto, chega mais pra cá, então vai começar. É, fica mais... Tá ligado? Aí, bora aqui, bora! Aí, isso vem geral com a mão pro alto! Vem geral, vem geral, vem geral com a mão pro alto! Vem geral! Vem geral! Vem geral! MKIA Transcomércia! E é isso! Vem geral com a mão pro alto aí, rapaziada! Vamo que vamo! Aí, vou puxar uma brava, certo? Todo mundo toma um pra cima, uma só, tem duas, tem só uma com gentileza! Boa! Uma levanta uma só! É! E uma levanta as duas! Aí! A introdução! Quem fez a porra nesse vídeo? Mas é, irmão! Mas é, irmão! Aê, ê! Vai matar ou vai morrer, certo? Vai morrer, certo? Uou! 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 Ê, ê, ê! Muita rima, muito flow! Muita história pra contar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Muita rima, muito flow! Muita história pra contar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 3, 2, 1! Muita rima e muito flow! Mano, eu tenho muita história pra escrever! Só que no caso não é pra vocês, então acho que falta dizer! Por isso vão se arrepender! Cê tem uma parte dos dois e o outro é difícil fazer! Vi! A questão não é o que é difícil sem maldade, mano! Eu prestei atenção no prefácio! É porque passar de fase quando esses cara parece fácil! Só que pra vocês são um plágio! Mano, eu passo rima e eu sou ágil! E vocês vão se amassar uns como se fosse um cigarrão molhado! Mas eu acho que é fácil fazer e bater em MC! Eu molhei o cigarro, eu não vou fumar mais a partir daqui! É que eu trago e estago a cara de cara que pensa que é MC! Mas a ansiedade me mandou fumar de novo e é por isso que eu tô aqui! Uou! Fazendo rima na sua frente! Mostrando que meu verso é muito mic envolvente! Mas o caso desses cara não é oponente! Eu sou o capeta do trap, não sabe se vocês vão pensar nesse tridente! Então mole o seu cigarro, por isso que eu vou além! Você vai entender que agora eu mando bem! Vai molhar o cigarro agora no holoforte! Esse aqui o que traga é o que estraga estilo norte! Estraga estilo norte, sabe muito bem que nóis estraga! Fala do seu cigarro, você não agarra na minha frente e não tem garra! Simples! Meu pais é por isso que cê sabe que você tá no miolo! Fuma o seu mau boro, falei da garra desvago igual o couro! Traga a ideia que eu trago e vamo fazer se você tem essência! No fim das contas você sabe que eu tenho a minha paciência! Eu tô fazendo a rima, sabe que é o compare! Traga o seu cigarro que eu trago meu freestyle! Ei! Cê fala até do roteiro, o dia inteiro cê sabe que eu não sou menino! Eu virei com o diretor desse filme, meu irmão não sendo coentinho tarantino! Que citando e parceiro! Tá ligado? Você faz sua prece! Vem dar e te levanta o diretor que eu tô! Cê só mata até o Scorsese! E aí! Só uma coisa que eu vou falar na trajetória! Cigarro não escreve páginas, apenas queima a história! Tá ligado? Muito barulho pra esse rote! Naquela hora de quem comecei a abrir a quem terminou, muito barulho para as imas de Atlas e MK! Computado independentemente, barulho para as imas de TCA e Smith! Só pra ter certeza, Atlas e MK! Smith e TCA! Mãozinha para Atlas e MK! In general! Olha! Vou contar daqui já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8... 8, certo família? E, vamos para a Smith e TCA! Valeu rapaziada! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ae! 1x0 Smith e TCA! Mas tudo o que foi? Volta! Aí tem mais gente aqui família! Tudo que vai... Voltar! Vem geral com a mão para o alto daquela forma Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Um contorno, um aplauso Vamos jogar Só que eu não bati na mão Vem geral, vem geral Esses dias eu bati na minha Na minha mão, não na minha mãe Aonde? Na minha mão Vem geral Vem geral Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem muito rap doer Você tem que se doar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem muito rap doer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou! Uou! Bata ele caralho Bata ele caralho Bata ele caralho Let's get it Então vamo mostrar pra esse cara mano como é que faz Não tem limite Sabe muito bem que o Smith e o TC são bem sagais É a corrida maluca, eu sou maluco Parece que esse cara hoje eles ficaram pra trás Esse cara é fraco mano, eles nunca vão nos alcançar Eles sabem muito bem que tão pra trás Mano eles tão pra trás Eu não to entendendo dessa corrida Então me explica O meu bonitinho te quero ver se eles identificam É tipo tique figarista Olha como que eu to roubando com pista Esse cara é muito chato Sabe muito bem parceiro que eu já vou tirar da pista E sabe como atu esse cônomo com uma facilidade E ele sabe ver que eu tenho a minha prosa Vem que me quero se eu to a frente Esses cara é louco pra trás Tipo fernando ou ficha armosa Ou tu pra faça a orelha mesmo eu to falando Porque você sabe que agora eu faço o meu Cri Eu vou te ensinar como isso funciona Primeiro eu chuto o balde pra depois o MC Cê tá vendo como que eu faço Fácil Olha o tombo Já falei do Tique Figarista Eu tiro da pista e depois eu grito Pega o pombo Pega o pombo Olha o tombo Ou se não lá no ano ele é branco Mas sem maldade amigo sabe que eu não dou falha Né? Digue Figarista Quem me casca está na pista Eu não fecho com o bot E não quero mesmo Olha a medalha Gente, fizeram rimar, fizeram igual a gente Mas pareceu uma palca crua Eu conheci as suas rimas Aprendi que a verdade é uma coisa não e crua O FIC de Figarista Nunca venceria uma coisa na rua Se preocupou em atrasar minha vitória Atrasar minha você não pegou a sua Não pegou a sua porque a rima é não e crua Eu rumei perante a lua Fazendo nessa levada Não vai arrumar nada Cê vai tomar pancada Noventa por cento de estrosamento Ideias de rima improvisada Essa que é a pista irmão Eu vou nessa missão Cê sabe que agora rima a luz Só que minha ideia conduz A questão não é a introdução Porque o que reluz não é o que gera luz Digue Figarista Eles rimaram mais do índice nesta missão Porque o beat para a nossa vez Cês rimaram quatro versos níveis de improvisação Realmente é Digue Vicarista A corrida era minha missão A velocidade até importa São mais do que a direção Terceiro 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 Aí daquela forma Por direito dos MC Daquela ordem de quem começou pra quem terminou Barulho para cima de Smith e TCA Computando indiferentemente Barulho para cima de MK e Atas Basicamente São mais da transição Se você vai fazer uma outra forma Isso aqui vai Com essa forma Não tem que entrar Você vai fazer uma outra coisa Vai Vai Não tem que entrar Só fazer uma outra questão Vem Jardim Aê, aê, sem maldade família, chega mais perto aí, bora que bora Chega mais perto, ajuda a nós, ajuda a nós E Lua já tá ajudando aí também a organização, os monstros Tá ligado, aê, bora que bora, chega mais, chega mais aqui, ó Vem mais pra trás, chega mais aí, ó Aê, vem geral com a mão pro outro, terceiro round, quem começa aí? Vem, vem com a começa, é certo? Aí, vem geral, mãozinha pro outro família Vem geral, vem geral, vem geral Cadê a mãozinha pro outro pros irmão que tá aí, mano, aê, família Só em vincelar pra Deus, não é que é irmão de corre nosso, aê, tchim Vamos levantar assim, tá assim Bora que bora, aê, 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 aê Aê, 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 aê Ó, pra quem tem molejo, todo molejado Arrisca o passinho, balança o seu pé Vem, mate esse cara no pé E mate esse cara no pé Pra quem tem molejo, todo molejado Arrisca o passinho, balança o seu pé Mata esse cara no trelo Mata esse cara no trelo e vem Pô, 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 pô Eu tenho molejo, aí meu cremejo, mas vou na levada Sem maldade eu tenho molejo, não vejo meu pé Não dou pé na quebrada Essa é a capta parceira, por isso que agora naí me comanda Mas eu quero crescer com hip hop Não ser famoso e rico igual o que lança Mas só com os carros que vão pra frente Outros pra trás, eu faço o meu improvisado Não mostro a pé na quebrada Eu sou pet black, seu carro parado E é por isso que eu volto Porque cê sabe, mano, na pista É pelança mesmo, olha essa calça colorida A minha calça não é colorida É vermelha com preto aqui na missão E olha que meu carro não tá parado Pode ser pet black que eu vim do carrão Eu tenho disposição Não tem rimas na vitrine Mas tem uma agarra que o Wolverine Cê vai ver que é o carro do crime Mas calma, nego Por isso agora tá na perlinda Cê é garrão, vim da corrida maluca O piloto é louco e a corrida ela é mais ainda Vamos fazer assim Sabe que cê é moleque Sou, sou uma coisa do que eu falei Que eu sou pet black Vai nos achando que o rap é corrida Mas vou na badista Já vou no debate Depois que cê perde Cê bate no cérebro Não é corrida Carro bate, bate Você tá entendendo, parceiro? Agora eu vou na levada Vai na corrida Mas não se esquece De quem tava partindo É chegada É a rio da mesma corrida Por isso agora você é idiota Eu tô te ganhando em revirar voltas É o carrinho de bate, bate Volta, trouxa E por isso que agora cê sabe, mano Vou além Cê tá vendo como nem se pistando E mano, para igual um trem Cala sua boca Sua rima é precária Seu verso não é ideia extraordinária Cê fala que a vida é uma corrida Só se for uma corrida dialogada Mano, eu já vou na pegada Fazendo de improvisado É uma corrida Melhor cê correr Porque geral aqui tá assistindo parado E você se mexendo igual um louco Isso que é foda Mas não tem problema Isso aí não me incomoda Sabe por que, meu amigo? Por isso agora a visão já tá turva Sou disparito ou cêra no português Meu diabo é péssimo Sou ótimo em curva Aí, muito barulho por esse rade E aquela ordem de quem comece O braguenta e me nombrou Só é convontado Muito barulho para as imas de MK Eu tô voltando diferentemente Barulho para as imas de Smith É isso MK e até a próxima fase